Marcos Vinícius foi encaminhado ao sistema penitenciário de Pedrinhas, onde vai permanecer no Poder Judiciário. Pistoleiro que matou servidor público e dois filhos de um ex-prefeito do Piauí foi preso em São Luís, na capital do estado do Maranhão. Ele é apontado como um dos maiores matadores do Nordeste. Identificado como Marcos Vinícius Feitosa, 45 anos de idade, ele foi preso durante uma mega-operação da Polícia Civil do estado do Maranhão. A prisão aconteceu na noite de quarta-feira, dia 27 do mês de dezembro, ano 2023, em cumprimento ao mandado de prisão temporária. O pistoleiro é apontado como o autor de um duplo homicídio ocorrido no dia 15 de agosto deste ano na zona rural de Parambu, município que pertence ao estado do Ceará. De acordo com informações da Superintendência Estadual de Investigações Criminais a SEIC, o suspeito é considerado um dos maiores e mais perigosos pistoleiros do Nordeste. Ele responde pelo duplo homicídio que vitimou no ano de 2004, dois irmãos, estudantes de medicina, e o crime aconteceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. As vítimas eram filhos do ex-prefeito do município de Fronteiras, no Piauí, o José Aquiles Filho. Na época, chocou todo o estado. Ainda de acordo com autoridades policiais, o pistoleiro responde pela execução do servidor público Antônio Gervásio de Alencar, no ano de 2002. A ação criminosa ocorreu no momento em que a vítima deixava os três filhos na escola. Na despedida dos filhos, ele acionou o gatilho lá em Teresina, no Piauí. Na época deste homicídio, o Serviço de Inteligência da Polícia Civil lá do Piauí também descobriu que o pistoleiro tinha um plano de morte contra o atuante delegado da Polícia Civil piauense, o Bonfim Filho, que investigava, na época, o crime organizado que assolava o estado. Marcos Vinícius, que é natural de Picos, no Piauí, foi localizado após um trabalho de investigação e inteligência que envolveu as polícias civis de vários estados. Ele foi preso na Big Boss Conveniência, em um posto de combustível na Avenida dos Holandeses, lá no bairro Calhau, área nobre da capital São Luís do Maranhão. Isso, após os procedimentos legais na delegacia, o preso pistoleiro foi encaminhado ao sistema penitenciário de Pedrinhas, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário. A ação policial foi coordenada pelo Serviço de Inteligência das Equipes do Grupo de Resposta Tática, o GRT, e do Departamento de Combate a Roubo a Instituições Financeiras. Setores que são ligados à Superintendência Estadual de Investigações Criminais, a SEIC, da Polícia Civil. Sobre o duplo homicídio que aconteceu no Ceará, As vítimas desse duplo homicídio em Parambu, no Ceará, foram José de Sidério Ribeiro, conhecido como Teté do Zé, de 58 anos, e Erderson Gonçalves Torquato, de 36 anos. Eles foram mortos bem próximo a uma cancela, enquanto realizavam um trabalho de colocação de cerca. Ambos eram residentes no bairro Cachimbo, que fica bem na sede do município. Sobre o caso dos dois estudantes mortos no Rio de Janeiro, os irmãos Márcio Aires de Souza, 19 anos, e José Marcelo Aires de Souza, 22 anos, foram executados quando iam para a faculdade. Os dois jovens estavam em um carro e foram interceptados por dois homens em uma motocicleta. Eles começaram a atirar contra os jovens dentro do automóvel. José Marcelo chegou a sair do carro, tentou correr, tentou se defender, mas não conseguiu fugir. Dois anos antes, um deles havia se envolvido em um crime lá no Piauí, em 2002, isso durante uma festa que acontecia na fazenda. O José Marcelo ficou exibindo uma pistola e acabou matando um jovem identificado como Márcio Henrique Bezerra, da família Bezerra, que seria rival dos Souza, e ferindo uma outra pessoa. Preste atenção. O rapaz que sobreviveu inocentou José. Só que dias depois, ele foi morto. Depois disso, os irmãos foram para o Rio de Janeiro estudar medicina e passaram a andar com seguranças, assim como o pai deles também, o ex-prefeito. Dias antes do duplo homicídio, eles haviam dispensado a proteção. Bem, já esqueceram, está tudo bem. Só lembrando que não é a primeira vez que Marcos Vinícius, o pistoleiro, foi preso no estado do Maranhão. Eu lembro que no ano de 2017, em outubro, ele foi preso pela polícia civil por meio da SEIC, isso no bairro da Coabianil, lá na capital São Luís do Maranhão. Na ocasião, ele tinha 40 anos de idade e foi preso em posse de duas armas de fogo e já estava em liberdade. O pistoleiro foi preso em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela primeira vara do Tribunal do Júri, lá de Teresina, no Piauí. Ele foi preso na época pela morte do servidor público do Piauí, Antônio Gervásio de Alencar. Na época da prisão, a SEIC informou que Marcos Vinícius era acusado de pistolagem na região de Pio XII e fronteiras ali do Piauí. Um homem de alta periculosidade, andando livremente pelas ruas e levando a vida como se nada tivesse acontecido. Sempre armado e preparado para matar. Eu sou William Vieira, esse é o nosso canal no YouTube. Se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e participe com a gente. A coisa está feia, né? Está complicado, muita violência.